Possuir um estilo próprio. Você tem que entender que todas as pessoas têm o seu estilo e você tem que descobrir qual é o seu estilo. Devemos aprender com os grandes pregadores e mestres do nosso Brasil. Mas você precisa ser autêntico. A partir do momento em que você é apresentado na igreja, você passa a ser o centro das atenções. Todos estão olhando para você e esperando a sua mensagem, a sua pregação. Eles querem ouvir você porque já conhecem o seu estilo. Exemplo de estilos de pregadores do Brasil. Bispo Samuel Ferreira. Pastor Hernandes Dias Lopes. Estilo próprio. Pastor Augusto Nicodemos. Estilo próprio. Pastor Gisele Gomes. Estilo próprio. Pastor Napoleão Falcão. Estilo próprio. Pastor Idecaso Takayama. Estilo próprio. Pastor Gilvan Rodrigues. Estilo próprio. Pastor Gilmar Santos. Estilo próprio. Pastor Marcos Feliciano. Estilo próprio. Pastor Gilmar Fiusa. Estilo próprio. Pastor Isaías Ramos. Estilo próprio. Pastor Leonardo Silva. Estilo próprio. Pastor Jairo Silva. Eu poderia citar inúmeros nomes de pregadores do Brasil. Mas eu quero citar apenas esses 13 pregadores que têm o seu estilo próprio. Por exemplo, eu tenho o meu estilo próprio. Pregando, ensinando, palestrando, em aulas de teologia. Produção. Coloque um minuto eu pregando. Coloque também eu ensinando. Coloque eu ministrando uma palestra. E dando uma aula de teologia. Tudo bem? Um minutinho só. Para que as pessoas possam acompanhar o meu estilo. Menino, menino, sai lá cantando, pegando, meus patrinhos, meus filhos, fazendo forças grandes e poderão. Ei, menino, ei, menino, ei, menino, ei, menino, ei, menino. Que todos aqui, Rebs e todos, possam ser meninos na presença de nós. Porque a gente foi da menino. A gente dança como o Davi dançou. A gente dança como o Miriam dançou. Então hoje é o dia de você dançar. Como o Miriam dançou a vitória. Já está começando hoje. Já está começando hoje. Já está começando hoje. Já está começando hoje. Outro ponto importante. Para você dar um gás no seu relacionamento. Voltar a namorar. O que você fazia antes. Porque eu lembro, como eu estudei grego e hebraico, quando eu estava na faculdade, na época, de teologia. Aí tudo que eu aprendia, eu chegava lá para a Marilena. Olha, amor. E eu chua. Ah, o que é isso? Ramachia. O que é isso? Menakizeret. Ela falou, o que é isso? E a vé? O que é isso? É tudo que eu estou estudando lá, meu amor. Eu não sei ainda, mas... Ela falou, nossa, você é muito inteligente. Você é muito inteligente. E eu saio impressionando. Vem cá, amor. Eu ia ler a Bíblia aqui. Gênesis. No princípio, criou Deus. Olha você, meu amor. Que você é inteligente. Então, vamos ler a Bíblia junto. Quantas vezes você lê a Bíblia? Não, meu. Eu abri a Bíblia várias vezes. Ah, então vamos ler junto. Nós líamos. Eu explicava. E ela onça. Como você é conhecedor. Olha, você viu? Eu conheço desde Gênesis o Apocalipse. Nossa, nunca vi ninguém que conhecesse desde Gênesis o Apocalipse. Aí impressionava na época do Damoro. Eu fiz questão de colocar uma foto ali para que isso dure. Por mais que você tenha toda uma correria no seu dia a dia, a leitura da Bíblia junto, desde a época em que vocês eram namorados. E conversava sobre isso até a velhice. É muito bom a troca de experiências. Um dragão, uma mulher, um cordeiro sendo imolado. A pessoa lê aquilo e não entende. Eu lembro quando eu comecei a estudar. Eu fiz. Eu pude estudar no campo teológico. Eu fiz o médio, fiz o bacharel, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E me especializei para trabalhar com a educação teológica que hoje trabalho. E antes de aprender, o que foi que eu fiz? Eu li muito o livro do Apocalipse. Eu descobri que não é o ler que vai fazer você entender as profecias. Não é o muito ler em questão do livro do Apocalipse, em questão de símbolos do Apocalipse, que vai fazer você entender as profecias. O que vai fazer você entender as profecias é você entender a chave da escatologia bíblica, que são principalmente as 70 semanas proféticas de Daniel. É a chave da escatologia bíblica. Então, o que eu quero dizer, na realidade, é eu consigo ter um estilo pregando, um estilo dando palestra. Eu adquiri com o passar do tempo. Então, eu recomendo que você tenha seu próprio estilo. Tenha seu próprio estilo. Procure sempre ser natural. Só assim você conseguirá passar melhor a sua imagem como pregador. Pense nisso. Esse é o meu conselho a você. E sucesso na sua pregação.